Ouvado seja o nome do Senhor, Deus poderoso, Deus abençoado, e eu tenho certeza que ele se faz presente, porque nada é por acaso, né? Nós programamos, o homem programa, planeja, mas do Senhor vem a resposta, a resposta vem na boca do Todo-Poderoso, tá certo? Entrando aqui nessa programação, vou passar uma mensagem aqui, um versículo do dia abençoado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, porque ele diz que sem mim nada podeis fazer, né? Somos dependentes do Senhor, o Todo-Poderoso. Eu sou Carla Soares, tá certo? Pastora Carla, né? Esposa do pastor Adelci, os dois pastores aí unidos, né? Marido e mulher e pastores também, isso é muito importante, né? Mas não somos nada se o Senhor não for conosco, não iremos a lugar algum se o Senhor não for conosco. Fácil não é, né? Mas é a direção do Senhor, Ele que escolhe, Ele que separa, Ele é que dá, né? De Senhor Jeremias, eu não sei falar nada, eu não sei dizer nada, mas eu coloco na tua boca, tá certo? Olha só, falando de mulheres, né? Mulheres que vencem, povo abençoado, todo mundo aí vencedor no Senhor, né? Porque somos mais que vencedor em Cristo. Um versículo muito conhecido, Provérbios 30, ou melhor, Provérbios 31, começando ali, versículo 10, mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao de Rubins, né? Uma mulher virtuosa, uma mulher prudente, que tem visão, que enxerga lá na frente, que já é preparada, né? Prudente, então quem achará o seu valor, uma mulher dessa é bem valorosa, né? Tem muito valor, muito mais do que uma pedra preciosa. Então você é especial, você dá o valor, porque o nosso Deus te olha com os olhares de valorosa, amada. Olha só, muitas se preocupam muito com a beleza exterior, né? Preocupam muito, muito, muito. É importante, né? Corpo, alma e espírito. É muito importante ter essa virtude, essa beleza, uma roupa bonita, isso é muito bom, né? Limpinha, valorosa, mas o nosso Deus, ele fala em espírito. O Senhor é espírito, ele fala em espírito. Então, virtuosa, prudente, sábia no Senhor, né? Essa virtude que vem do Pai, sabedoria que vem do Senhor, está falando em espírito. Nós temos que ter isso na nossa vida para prosseguir, para edificar a nossa casa, para ter paciência, para ter o fruto do Espírito em nós, né? E olha só, o versículo 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, né? Enganosa é a graça, então a graça é bonita, é maravilhosa, mas é passageiro, vai passar, né? E vaidade e formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, o que o Senhor está dizendo em espírito? A vaidade vai passar, a beleza vai acabar, a pele vai ficar frácida, todos nós vamos envelhecer, o exterior não tem jeito, a pele envelhece, os olhos envelhecem, os dentes envelhecem. Aquela pele bonitinha de bebê não vai existir, as coisas vão descer, ou melhor dizendo, para você entender melhor, tudo é passageiro, enganosa é isso, a formosura vai passar. Mas aquela que teme ao Senhor, aquela que é do Senhor, aquela que é virtuosa, que tem a sabedoria do Senhor, aquela que tem a direção do Senhor, da palavra, essa edifica, ela constrói a sua vida, a sua alma, a sua salvação, a sua família. Então, olha só a direção do Espírito Santo, porque Ele fala conosco, tá certo? Mas o tempo aqui é corrido, e fique com essa palavra no seu coração, tá certo? Deus abençoe grandemente, um forte abraço, e até mais, em nome de Jesus.